Fala galera do canal, se você por algum motivo comprou um controle novo para o seu Xbox ou conectou ele no seu celular ou no PC e quer conectar novamente no seu console, eu vou ensinar aqui a vocês, muito fácil e simples, você vai estar colocando a pilha, certo? Olha só, vai estar ligando o controle e você vai ver que ele vai ficar piscando e não vai ter como você controlar o seu Xbox enquanto ele estiver assim, certo? Você vai ter que fazer o que? O pareamento, isso mesmo, você vai apertar esse botãozinho aqui ó, e vai segurar um pouco e ele vai piscar bem mais rápido, depois você vê esse botãozinho aqui ó, do lado da entrada USB e vai segurar e vai ver que eles vão piscar juntos, olha só, após um tempo eles vão conectar e vão parar de piscar, mostrando assim que estão apareados, olha isso, pronto, beleza, conectou galera, está prontinho já, e aí você já pode estar utilizando aqui no seu Xbox, está vendo aí ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, pronto, olha aí, tudo certinho, tem uma atualização para fazer, vou dar início, e se você comprar um controle novo, a gente vem com esse manualzinho aqui ó, totalmente aí, demonstrativo, olha, primeiro passo né, você vai ligar, ou no PC ou no Xbox né, e aí você vai conectar aqui o botãozinho que eu apertei, como vocês estão vendo, certo? É o passo 3, e o passo 4 é apertar no botãozinho ali ó, do lado do infravermelho, se for o Xbox One S, está vendo? Como é o Xbox One X, esse botãozinho está do lado da entrada USB, como vocês viram, beleza? E é isso, deixa o teu like, comenta, se esse vídeo te ajudou, e até o próximo vídeo, valeu!